Ainda que o mundo inteiro servirá-se contra mim Ainda que as lutas pareçam não terem mais fim Ainda que os meus pais me neguem todo o seu amor Direi bem contente, Tua graça me basta, Senhor Tua graça me basta, Senhor Tua graça me basta, Senhor Mesmo sofrendo torturas prometo cantar em seu louvor Porque Tua graça me basta, Senhor Quando vierem as lutas não me deixe a desanimar Não quero a Tua palavra escandalizar Nas horas difíceis da vida eu quero sentir Seu calor E sempre cantando dizer que Tua graça me basta, Senhor Tua graça me basta, Senhor Tua graça me basta, Senhor Mesmo sofrendo torturas prometo cantar em seu louvor Porque Tua graça me basta, Senhor Tua graça me basta, Senhor Tua graça me basta, Senhor Tua graça me basta, Senhor